Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Nessa madrugada eu quero declarar que todas as bênçãos do Salmo 23 venham estar sobre você, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Minhas ovelhas queridas e amadas, essa oração da meia-noite eu ensino muito isso a vocês. É a oração conhecida como a oração que quebra as grandes correntes da vida de quem está orando. E eu creio que nessa madrugada todas as correntes que possam estar prendendo tua vida sentimental, tua vida espiritual, tua vida financeira, tua saúde, enfim, tudo aquilo que te pertence. Que todas as correntes que possam estar prendendo alguma área da tua vida, sejam elas quebradas, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Você crê? Eu quero que você escreve aí embaixo, nos comentários, o seu primeiro nome e a frase O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escreve aí, minha ovelha querida. E todos que estão aqui pela primeira vez, eu te dou as boas-vindas, que Deus abençoe. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, existe um propósito para isso. Eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem coincidências, existem propósitos. Você que está pela primeira vez, eu direciono você que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito e você não paga nada. Logo aí abaixo, você verá em letras vermelhas a palavra inscrever-se, está vendo? Você irá clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você vai clicar também. E para terminar, você verá a palavra todas. Eu quero que você clique. Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e depois na palavra todas. Nós vamos agora orar o Salmo 23 e eu acredito que todas as bênçãos desta poderosa oração estarão sobre a sua vida. Amém? Eu vou colocar aqui agora o fundo de oração para nós orarmos. Eu quero que você repita esta oração comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração, eu quero meu Deus orar por cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E debaixo, Senhor, da bênção do Salmo 23, eu quero declarar meu Deus que a tua filha irá sair, meu Deus, do vale. O teu filho irá sair do vale e o cálice deles irão transbordar. Eu quero declarar, meu Deus, que um tempo de honra, um tempo de alegria, um tempo de vitória na vida sentimental, na vida financeira, meu Deus, na saúde, em todas as áreas. Aconteçam, meu Pai, que o Senhor possa repreender toda a ação do inimigo, que o Senhor possa repreender toda a ação, Senhor, do adversário. E que, meu Deus, este ano ainda, a tua filha, o teu filho possam ver a tua bondade e a tua fidelidade em suas vidas. Eu declaro, Pai, todas as sortes de bênçãos do Salmo 23 sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas, Senhor, que estão comigo aqui nessa oração. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga a glória a Deus. Minha ovelha querida e amada, toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória, que até aquilo que iria dar errado, venha dar certo na sua vida depois desta oração. Amém? Antes de você dormir, eu quero que você clique em compartilhar embaixo, compartilhe essa oração e todas as pessoas que você compartilhar essa oração sejam muito abençoadas também, tá bom? Dorme com Deus, dorme em paz e cinco da manhã nós voltamos em nossa oração da campanha de Daniel. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Ó, um beijo, um abraço e que Deus te abençoe.